Valeu demais pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, em Olímpia, um casal foi encontrado morto no quarto de um resort. A suspeita é de homicídio seguido de suicídio. Carlos Kizako está na cidade e ao vivo tem mais informações. Você já adiantou pra gente, pra todo o Brasil, no primeiro impacto com o Marcão do Povo. Informações sobre esse caso. O que tem de novo sobre isso, Carla? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Bom, os dois foram encontrados no terceiro andar aqui desse resort, em Olímpia. No quarto, né, por um funcionário. Esse funcionário trabalhava com eles também. Eles eram funcionários temporários, contratados por uma empresa terceirizada pra fazer a manutenção da pista de gelo. Edson Fernandes Lopes, dos Santos, de 24 anos, era de Maceió, Alagoas. E Rúbia Alves de Oliveira, de 22, de Guarulhos. Segundo o boletim de ocorrência, a Casa Grande, os dois vieram pra fazer esse trabalho temporário. O funcionário, esses dois, disse pra polícia que eles estavam brigando bastante recentemente e estavam aí em processo de separação. No quarto em que eles estavam, em que eles foram encontrados mortos, os policiais também encontraram um botijão de gás, que era usado pra fazer aí a manutenção dessa pista de gelo onde eles trabalhavam. Possivelmente, viu, Casa Grande, a gente não pode afirmar nada porque a polícia tá investigando, né, tudo isso, mas possivelmente, ele fez, né, ele obrigou a mulher a inalar esse gás e depois fez o mesmo. A gente conversou agora de manhã com o delegado aqui de Olímpia que investiga o caso e ele traz todas as informações pra gente. Pela circunstância que nós encontramos no local, a posição do casal na cama, o histórico de não agressão entre o casal e tudo mais, leva a crer que ele tenha dado gás pra ela inalar, ela tenha tido uma parada, e em seguida ele pôs a mangueira de gás na boca e inalou quase um botijão inteiro de gás freon. O casal estava num processo de separação, ela havia descoberto um caso extraconjugal dele, não aceitava isso. Eles tiveram uma pequena discussão no domingo de manhã, presenciado por uma testemunha, mas não houve agressão, não houve ameaça, não houve violência. Ela não apresentava nenhum sinal de violência, nem o quarto, a cena em si, nenhum sinal que indicasse alguma briga do casal. Olha, por meio de nota, o hotel, o resort aqui, informou que lamenta o que aconteceu, e apesar dos dois não serem funcionários efetivados, eles estão prestando todo o apoio à família e também acompanhando a apuração do caso. A empresa que contratou eles disse que Edson era um funcionário exemplar, ele estava com eles há quase cinco anos. A Rúbia é que foi contratada recentemente, os dois vieram pra cá pra fazer então esse trabalho. também está prestando assistência a toda a família. Eles tinham uma filha de dois anos de idade. O corpo do Edson, então, está sendo levado pra Alagoas e o corpo da Rúbia pra Guarulhos, viu, Casagrande? É uma informação complementar que a gente não tinha até então, né, o casal com essa filha, infelizmente uma criança que agora fica aí sem os pais e tem uma vida inteira pela frente, possivelmente alguns dos avós vão fazer a criação da criança, mas que realmente chama bastante atenção essa história. Vamos continuar acompanhando, viu, Carla? Vamos continuar apurando, investigando detalhes dessa história que eu quero mais informações aqui no nosso SBT Interior. Obrigado por enquanto e um bom dia pra você.